Fuzileiros da Marinha do Brasil vão compor o grupo Tarefa Terrestre para atuar nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Os fuzileiros navais são considerados os soldados de elite da Marinha, treinados para executar uma das missões militares mais complexas, desembarcar rapidamente e estabilizar o território terrestre. 2.700 desses profissionais vão ajudar a garantir a segurança nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro. A partir de 24 de julho, os fuzileiros navais devem começar a integrar as ações de patrulhamento em vias expressas da área, como a Avenida Atlântica.